oi 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 bom gente no vídeo de hoje vai ser sobre bora conferir este vídeo bora lá aqui choveu aqui choveu gente tá bem molhado então nós estamos gravando o quiabo esse aqui é outro pé aí tem esse outro também só que tem menos folhinha aqui ó são as abóbras gente ó tô começando a chover já gente tá nublado as abóbras aqui também o pé de limão ela tá muito abóbora gente ela arrumou para cá olha tudo abóbora ela arrumou até aqui olha aqui ó esse aqui é pé de limão já pois deu esse aqui gente a mandioca esse aqui é o pé de rosa o que ele tá começando a dar assim esses cantinho aqui o abacaxi aqui o que é rúcula 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 aqui o hortelã hortelã chileno chileno e o bordo lá no fundo você mostrou lá o cachê esse aqui a mãe falou que é o cachê então os couve de couve manteiga ó todo esse pé de couve aqui ó que outro abacaxi gente aqui a mãe portunyame portunyame tá nascendo e o rabanete que ainda não nasceu né mãe esse aqui é tomatinho põe a câmera pra cima ergue aí quando você for fazer o vídeo cideira gente e cabe a pedra pra rin pra achar isso aqui gente é o corredor olha como tá molhado não chovendo gente ó aqui é o carati o portão de frente deixa o outro lado ó o corredor gente e aqui gente ó a bicicleta o pai tá todo molhado também então então esse foi o vídeo de hoje da horta espero muito que vocês tenham gostado comente na cidade vocês estão chovendo como que tá o clima de vocês comente é então hoje esse foi o vídeo de hoje deu like compartilha e ativa o sininho uma boa terça-feira pra vocês thank you bye bye